Olá, tudo bem? Nós somos a Bring It e no vídeo de hoje a gente vai te trazer algumas dicas de ergonomia. Então se você utiliza muito o computador ou o notebook, tanto no trabalho quanto para estudar, essas dicas são para você ter mais conforto e também mais saúde, melhorando a sua postura. Mas além das nossas dicas, o vídeo de hoje tem uma surpresa. Então fica por aí. Bom, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você precisa melhorar a sua postura e quer também melhorar o ambiente em que você faz o uso do notebook, mas está sem dinheiro para investir nisso agora? Então eu também te conto qual é a nossa surpresa de hoje. Nós vamos sortear dois kits de ergonomia. Cada um contém um apoio de punho para uso do teclado e também um mousepad que também conta com o apoio de punho. É isso mesmo. Tem sorteio aqui na Bring It desses itens que são essenciais para a tua ergonomia. Então no fim do vídeo eu te conto quais são as regras e como você faz para participar do sorteio. Vamos para as nossas dicas? Muitas vezes de forma inconsciente, sem reparar, a gente trabalha na frente do notebook ou do computador durante horas com uma postura incorreta. Mas não se sinta mal. Basta você olhar ao redor que você vai ver que isso é uma prática bastante comum. Ficar com as costas fora do encosto da cadeira, sentar em cima das pernas, trabalhar em locais desnivelados. Isso tudo contribui para aquelas dores que a gente nunca sabe explicar direito de onde vem. Mas sabe essa dorezinha chata nas costas? Ela não é à toa, viu? Preste atenção nos sinais do seu corpo. Se você sente dores na região lombar, uma espécie de peso nos ombros ou sensação de cansaço nas pernas, é melhor dar uma atenção maior para a sua postura. Para saber como melhorar esses aspectos, nós separamos seis dicas super legais que podem ajudar você a trabalhar de uma forma mais saudável. O primeiro passo é sentar de forma confortável. Então apoie bem as suas costas no encosto da cadeira e posicione a cadeira de acordo com o seu conforto. Para saber se ela está bem regulada, cheque se consegue encostar seus dois pés no chão. Diminua o tempo que você deixa as pernas cruzadas ou em outras posições, como sentado em cima das pernas. Isso atrapalha a circulação e pode gerar uma sensação de cansaço e dormência. Além da cadeira, o seu computador deve ficar nivelado na altura dos olhos. Preste atenção também na distância da tela para não forçar a visão. Ainda no cuidado com os olhos, prefira lugares bem iluminados. E, caso a luz ainda seja insuficiente, opte por uma luminária individual, que faça um ponto focal onde você mais precisa. Reserve um tempo para oxigenar a cabeça e esticar o corpo. Faça uma pausa pelo menos uma vez a cada 45 minutos. Exercícios laborais, como alongamento de braços e pernas, fazer movimentos circulares com o pescoço, ajudam muito nesse caso. Alguns objetos servem de apoio para que você tenha mais conforto na hora de executar a sua tarefa. Uma ótima sugestão são os apoios de punho e mousepads. Além de confortáveis, eles evitam lesões e dores que aparecem pelo uso repetitivo do mouse e do teclado. Dê uma atenção especial à sua mesa, afinal, você passa horas do seu dia nesse ambiente. Torne ele mais agradável com objetos que tenham a sua personalidade, como uma caneca legal, uma plantinha de escritório ou agendas e canetas coloridas. E aí, gostou das nossas dicas? São atitudes bem simples e práticas de você fazer no seu cotidiano que a gente espera que te ajudem a melhorar a sua postura e também ter mais conforto na hora de utilizar o notebook. Agora eu vou te explicar como você pode fazer para participar da nossa promoção. Nós vamos sortear dois kits de ergonomia, cada um contendo um apoio de punho para o uso do teclado e também um mousepad com esse apoio de punho também. Você vai precisar dar o like aqui nesse vídeo com as dicas de ergonomia, estar inscrito no nosso canal aqui da Bring It no YouTube e também fazer um comentário nesse vídeo, dizendo que quer participar da nossa promoção. O resultado do sorteio vai ser no dia 29 de março e a gente também vai fazer um vídeo para mostrar tudo aqui para vocês e também contar quem são os ganhadores. Então você tem aí tempo de compartilhar esse vídeo, divulgar com a sua família e com os seus amigos para participar e ganhar um desses kits. É isso, espero que você tenha gostado das nossas dicas. Participe da nossa promoção, boa sorte e até a próxima!